Isso aí Vaquerama, tô mostrando pra vocês aqui Como é o local aqui onde vai acontecer essa pega de boi de hoje É a terceira pé de porteira aqui no Parque JW Juazeiro da Bahia Organização aí Renato e Doido A Vaquerama aí, hoje tá comparecendo aí em peso, viu? A Vaquerama tá comparecendo em peso aí A locução fica por conta do amigo do locutor Alex hoje também tá trabalhando aí com a gente Pra fazer a filmagem Deixar um abraço aí pra todo o pessoal que tava presente Ontem também no Pé de Mourão Lá no Parque de Vaquejada Parque JW aqui também Pertinho E é isso pessoal Com certeza aqui vai dar umas ótimas filmagens aí Aguarde as imagens do drone Que com certeza aí vai ficar perfeita Muita carreira aí O espaço é um mato baixo É ralo mesmo aí Só que esse mato que tem É um mato forte, viu pessoal? Não fique pensando aí Que é mato fraco também não Sem falar que tem muito chique-chique Vou já mostrar pra vocês ali Tem muito chique-chique Isso aqui é a favela, né? A gente conhece por favela Olha aí Pessoal aí Faz parte da paisagem dos nossos sertão Ali, ó Tem mais ali E aí pessoal Tem umas pedreirazinhas aqui Que com certeza vai complicar a vida aí De muito vaqueiro E aí eu Como eu falei pra vocês Tem muito chique-chique Ó Vou levar de pertinho aqui É muito chique-chique De verdade aí Muita favela Esse mato aqui Essa Eu não sei O que é Mas tá muito bonito aí Tá Colorindo a paisagem aí Com essa florzinha Amarela As florzinhas Tá Cheio Aí, ó E tem muita pedra Aqui Assim Tem alguns lugares Com esse tipo aqui De De pedreira Né? E Acredito que isso aqui Vai atrapalhar um pouco A vaqueirama Na hora de correr Né? Pessoal Acabei de ver aqui Um Uma coisinha aqui no chão Se chama Coroa de Frade Não sei se vocês Têm conhecimento É Dessa Desse tipo Dessa espécie de cacto Ali em cima Tem Uma frutinha Tirei a frutinha É Peluzinha Aqui Na minha região A gente come Isso aqui Nada se desperdiça Né, pessoal? Então é isso Acredito que vai dar aí Ótimas cenas Então você Fique ligado aí Nos próximos vídeos Que Vai ser show Canal Vão Luiz Santos O canal da vaqueirama É o canal que traz aí A cultura do vaqueiro Do sertão Do vaqueiro do gibão Aquele vaqueiro raiz Que a gente vai tentar Contar histórias aí Hoje Vamos ver Se a gente consegue Conversar com alguns vaqueiros E Também Ver se a gente consegue Mostrar O melhor Da perseguição aí Dentro do mato Em busca de fazer O menor tempo Pé de porteira É fazer o menor tempo Vai tirar O cordão Que está no pescoço ali Em menor tempo Viu, pessoal? Daqui a pouco Eu vou mostrar para vocês Como vai ser o sistema lá Com certeza vai ser Em outro vídeo E Dudu Locutor Já está chamando aí A vaqueirama Para dar início A gente vai chegar para lá Vai gravar As meninas Que vão fazer a abertura aí Mariana E Iara É isso aí Duas vaqueiras aí Que ontem Foram No pé de morão E hoje Elas vão estar aí Fazendo A abertura Dessa grande Pega de boi Da terceira Pega de boi Hoje valendo Dez mil reais Só no pé de porteira Viu, pessoal? Então É isso aí Chama Dedo no like aí Deixa o seu comentário O que é que achou Do sistema aqui Quando a vaqueirama Vai correr hoje Conta aí para nós Como é que vai ser E Deixa o chucal ativado aí Para não perder E os próximos vídeos No drone Não é isso? Dudu Nacotô Tá Chamando aí Chamando a vaqueirama Convidando o pessoal Para encostar aí E Já aguardem Os próximos vídeos Vamos lá Estamos chegando aí O vaqueiro ali Já está Começando aí A treinar, né? Conhecer como é que é A carreira dentro do mato Desse mato aí Lá vem ele E as vaqueiras aí Já estão encostando aí Já estão aquecendo a montaria Também estão aguardando aí O início da festa Pessoal aí desenrola No escritório do homem É isso aí Aguarde o próximo vídeo Beleza? Beleza?